E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Diablo Immortal. Eu vou tentar fazer aquela bosta da biblioteca. Realmente é um saco fazer esse aqui. De ficar pegando tomo é um fucking saco do caramba. De ficar coletando tomo para depois pegar o Hydra, para pegar o Golem. Que pelo amor de Deus, isso aqui é muito saco, muito chato. Eu não tenho nada aqui. É maravilhoso. Tomos, 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 tomos. Não tem tomos. Tomos. Não tem tomos. Cadê os tomos no cu? Aqui tem grande chance de ter tomo. 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 Aqui tem grande chance... Oh, shit. Aqui tem grande chance de ter tomo. Vou criar um evento. Aqui tem grande chance... Aqui tem grande chance... Aqui tem grande chance de ter tomo. Aqui tem grande chance... Aqui tem grande chance de ter tomo. 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 Proud. 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 Vamos lá. 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 Isso é só um gosto. Aí. O que eu posso fazer para você? 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 Eu posso fazer para você? Eu vou fazer esse side quest agora. Oh yeah! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! O que é isso? Feira, feira da solta. 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 Vamos lá. 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 Cara, esse aqui é muito chato, velho. Vamos lá. 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 Eu não tenho suficiente energia. 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 Tchau, tchau. 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 Ok 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 Ah, mano. Ah, essa falta é só mais um pra terminar essa bosta de texto. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Finalmente Eu que invoquei Eu que invoquei Eu que invoquei Golem Mas é sério Essa porra demorou pra cacete Estava cansado Mas finalmente Consegui chamar essa bosta Oh caracos Estou aqui Cadê? 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 Cad Não tem nada Ohohoho Aiei Que beleza Boa Consegui Graças a mim, seus bostas Fiquei farmando esses tomos malditos Finalmente Demorei horas pra pegar essa bosta Acabou Foi foda Eu gastei algumas horinhas Gastei quase uma hora Ou melhor, tinha as duas tentativas que eu tentei no jogo anterior Que não deu certo, né? Então vamos pra cidade, cadê? Sem descer Beleza Eu vou pegar aqui o negócio aqui A essência Eu vou botar o cristal também Yeah Upei 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 Cadê? 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 Atividade Cadê? Cadê? eu vou colocar joinha as joinhas Aí eu vou ter que fazer o mesmo farm Pra tentar pegar o Hydra Que vai ser outra dor de cabeça Mas vamos botar aqui o cristal É culpa do incógnitos Mais uma joinha Vamos dar uma aprimorada Sério, não dá mais Pesadelo ancestral Tem dias específicos Será que já resetou aqui? Deixa eu abrir, deixa eu abrir Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê dá a canção a belezinha conseguimos aqui o pesadelo pesadelo era consegui aqui o pesadelo era no coisa a biblioteca montes havaim né era por aqui cadê era por aqui tive uma carruagem era quarta ou sábado alguma coisa assim tem dias específicos deve aparecer né no mapa não sei ó pesadelo ancestral cheguei em 62 62 é é quarta-feira quarta-feira vai ter o pesadelo ancestral então vou ter que esperar quarta-feira quarta-feira dia que tipo vou ficar em em home né consumir para ativar nossa o cara voou agora não entendi choquinha Damn Oh, oi, oi, oi Oh, oh, oh Oh Really? Oh Sério? Nossa, que bicho forte, hein? Cadê meu? Cadáver, cadáver Eu vou matar o maldito Vai, oh, fã Deixa eu recuperar meu cadáver É você mesmo Oh, 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 bicho forte, cara Oh, 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 oh Isso me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda Yeah Yeah Então conseguimos uma joia É isso, gente É isso, gente Acho que eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay O objetivo de hoje foi cumprido Que foi de pegar o golem É É Pegar o golem É Pegar o golem É O que foi É É Deixa eu matar Só esses Esses palhaços É É É Vou sair do grupo. 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 Vai, fã! Armazenar. É isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay e aguardem os próximos episódios. Peace, adios. Valeu!